Se você conhece essa música, por favor me ajuda a cantar Não pra mim, tá? Mas pra Deus Ao tomar-me em teus braços Tu me deste salvação Teu amor tens derramado em meu coração Não sei como agradeceste pelo que fizeste a mim Só me resta dar-te agora minha canção Graças, Senhor Jesus Eu te dou graças Graças, Senhor Jesus Graças, Senhor Graças, Senhor Jesus Lá na cruz me deste vida Se entregaste todo ali Vida eterna concedeste ao morrer Por teu sangue eu tenho acesso Em teu trono celestial Posso entrar confiantemente ante a ti Graças, Senhor Graças, Senhor Graças, Senhor Graças, eu te dou Graças, Senhor Graças, eu te dou Graças, eu te dou Graças, Senhor Jesus Lá na cruz me deste vida Se entregaste todo ali Vida eterna concedeste ao morrer Por teu sangue eu tenho acesso Em teu dono celestial Posso entrar confiantemente Ante a ti Eu te dou graças Graças a Deus 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 Graças eu te dou Jesus Nós te damos, Senhor Graças Graças, Senhor Graças eu te dou Jesus Amém 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 Amém.